Vamos agora verificar se nós podemos salvar alguns ovos, que já houve alguma predação aqui. Encontramos 18 cascas vazias. Vamos agora continuar em 1º de janeiro de 2017 verificando o que houve com essa ninhada, o que houve com essa nidificação. Houve grande chuva, as marcas estão semi-apagadas, as nossas primeiras marcas a chegar por aqui. Houve uma predação violenta sobre essa ninhada e algum predador se aproveitou disso. 19 20 21 22 Parece que vamos tentar salvar alguns ovos aqui, vamos tentar salvar alguns. Existem ovos aqui embaixo. 22 foram predados. 22 22 Então, vamos tentar salvar e levar para outro lugar, porque o predador conhece o zague aqui. Então, 1 2 23 24 24 4 5 6 7 8 9 10 10 11 11 13 A gema de ovos aqui do equipe foi predado. 13 16 18 20 22 22 22 Aqui o líquido que protege os ovos. Bastante música por aqui. O cheiro foi recente essa deforma. O cheiro está intenso. 25 25 27 29 23 35 38 42 42 44 48 50 54 54 57 30 63 63 67 67 70 73 73 76 78 80 84 89 89 95 95 75 80 80 80 80 95 com 28 95 com 28 100, 110, 123 ovos nessa linhada Considerando o total dos ovos predados e os ovos desenterrados 128 ovos nessa linhada Identificado, vamos fazer remoção para lugar seguro